Falamos agora sobre os conflitos em Israel. Ariane Bittencourt conversou com uma brasiliense que, além da tensão para sair a salvo com a família, viveu momentos de agonia na tentativa de trazer os três gatos de estimação. Infelizmente, deu tudo certo, viu? Vai conferir essa reportagem agora. Era exatamente com este momento que a Carolina sonhava desde que a guerra começou. Para ela e o marido, ver os pequenos Fernando, de três anos, e Francisco de um, em segurança e bem longe do conflito, é um afago. Alive pelos meus filhos, alive de ter saído realmente do espaço aéreo. Caramba, não estou acreditando que estou longe daquele inferno, sabe? Que eu não vou mais escutar a sirene, falando para os meus filhos o tempo todo. Aqui não tem sirene, fiquem tranquilos, aqui vocês vão brincar muito, vão poder sair na rua. Então, ainda está, minha ficha ainda está caindo. A família que mora em Tel Aviv conseguiu voltar ao Brasil na última quinta-feira, em um voo da Força Aérea Brasileira. O retorno foi marcado por um misto de sentimentos expressos em conjunto, por mais de 200 pessoas, em forma de aplausos. Foram dias difíceis antes da tão aguardada chegada ao Brasil. Na madrugada de 7 de outubro, os moradores da faixa de Gaza foram surpreendidos com as notícias dos ataques do grupo terrorista Hamas. Meu filho mais velho acordou com a sirene, a gente não tinha escutado, ele foi falar para a gente que tinha muito barulho lá fora. Então, a gente ficou sem entender, depois que a gente viu que o interfone do apartamento estava tocando, falando para todo mundo se proteger, entrar no quarto de segurança. E demoraram para aparecer as informações, ninguém sabia o que estava acontecendo. E a gente com medo, trancados dentro de casa e correndo para o bunker toda vez que tocava a sirene. Quando a possibilidade da repatriação estava prestes a se tornar realidade, a Carolina se viu diante de um dilema. Ela precisava deixar Israel para que a família ficasse em segurança, mas não poderia deixar para trás três seres muito especiais. Começava ali uma verdadeira peregrinação, para que também eles pudessem voltar para cá. César, Babu e Frajolinha são os gatos da família. Trazê-los para o Brasil não foi uma missão simples. Nós nos inscrevemos assim que soubemos. Já entramos na lista, no cadastro da embaixada e conseguimos até vaga no primeiro avião, que iria chegar aqui em Brasília na quarta-feira. Só que a FAB lá em Israel não estava autorizando que nossos gatos fossem com a gente. Então a gente pediu um prazo, pediu para ir no voo do dia seguinte para tentar conversar com a FAB, para tentar ver se eles conseguiriam liberar uma exceção para os bichos de estimação. O que a gente explicou para eles era que a gente precisava de um documento, que precisaria ir mais ao sul de Israel para poder pedir uma autorização para o Ministério da Agricultura de lá, para comprovar que os bichos estavam bem, que poderiam viajar, que demorava no mínimo cinco dias para ficar pronta essa autorização. Após muita luta, o embarque dos pets em condições especiais foi liberado e coordenado pelo Ministério da Agricultura, que dispensou a necessidade da apresentação de documentos sanitários que atestassem a saúde dos bichianos. Tudo isso para garantir que também os cães e gatos pudessem deixar a guerra. A gente já tinha conversado com uma pessoa que morava no prédio, que não pretendia sair nos próximos dois meses, que é o tempo que a gente está imaginando que vai ficar por aqui, né, até voltar. E estava tudo armado. Ela ia ficar cuidando deles se as coisas apertassem. A gente ia contratar uma empresa, um despachante, para poder botar eles num voo. A gente tem um apartamento aqui, eles estão lá já na casa deles, já reconheceram bem rápido o apartamento, estão super bem. A operação de resgate dos brasileiros que estão no Oriente Médio já trouxe de volta para o Brasil mais de 700 pessoas e oito animais de estimação. Cerca de dois mil brasileiros que pediram repatriação, alguns deles com cães e gatos ainda devem ser resgatados. Aqueles sem passagens aéreas, as grávidas, idosos e crianças terão prioridade. No caso da Carolina, que agora tenta se recuperar dos traumas da guerra, o futuro ainda é incerto. Ainda assim, ao lado das pessoas e dos animais que ama, ela pretende voltar a Israel para retomar a vida. Se tiver um cessar-fogo duradouro, né, a gente vai ficar acompanhando, pode ser que a gente volte, nossa casa está lá do jeito que a gente estava morando, a gente deixou tudo para trás, né, está um apartamento bem bonitinho que a gente estava montando, a creche dos meninos também, sabe, tudo pago e ele se adaptando, ele já, meu filho já reclama que queria ir para a creche nova, que saudade da creche nova. Então, assim, a gente está com a vida lá, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu vou ter coragem. Lembrando que a gente segue acompanhando, claro, os conflitos em Israel ao vivo durante toda a programação também, com informações ao vivo de Israel e ao longo da nossa programação.